E aí, Música Arroia? Fala, Vicentos em Música! Marcos aqui, Isaac, Tarraxa E vamos reagir aí o som da The Grooms A galera chamou a gente lá no Instagram Conferiu o som deles, Curse, né? É, Curse, exatamente Mas antes, deixa o like aí Que ajuda a recomendar o vídeo no YouTube e mandar pra geral Se você gostar desse conteúdo, inscreva no canal Ative o sino que tá aparecendo agora E nessa tela pra você ficar pro lugar do nosso conteúdo, cara React como a gente tá fazendo Temos aqui também nosso vlog, falamos festivais, eventos, premiações E muito mais que pra vocês Exatamente, link na descrição pra você conhecer lá As nossas redes sociais A gente sempre posta lá cortes, etc Backstage E tem também o nosso Apoia-se, pra você ajudar com qualquer valor Ver esse react completo também Isso, completo E você também tem outros benefícios, hein? Vários benefícios, exatamente Então é só ficar ligado E o canal do WhatsApp? Exato Você vai ficar em primeira mão Várias atualizações Pulo lá Vai receber lá Valeu Então bora Bora Olha esse som aí Ó, violãozão Violãozinho, é Pá Hum, maneiro Nossa, muito Nirvana Pra caralho Soundgarden Oasis Um pouco de Oasis É, exato Até a roquidão assim Da voz É Isso aí vai vir a Ah, viu? Perfeito Nossa, foda Guitarrinha É Maneiro, ó Já queria que caiu de novo Eles dão aquela, né? Nossa, muito Muito vibe nervosa Super grunge mesmo Essa aqui tem aquela vibe de Pulby que a gente gosta Isso, é De tá no rolê ali Até esse final É, foi o final de ser feito Rockzão, né? Cara, o que que soma? Cara, muito, muito rock and roll É, bem Muito rock and roll Muito rock and roll É, bem longizão mesmo Mas é, realmente eu não esperava Que era Que era Era a vibe deles essa, né? É, eu também Não tinha ouvido ainda o som dos caras E imaginava que era uma coisa mais Pela aparência, né? Uma coisa Actmonks Uma coisa mais indie, né? Pelo estilo deles E mais Me surpreendeu, entendeu? Não, mas é um sonsaço Tem uma pegada, é Tem uma pegada Tem um sound garden ali Meio Nirvana Um pouco de Audislave Audislave Vai nessa vibe aí Perfeitamente Nesse eu olhei aí Muito foda Tá ligado? Não tem clipe Mas tá aí A gente reagiu ao áudio, cara E abraço pros meninos aí também É, vai lá Na descrição O som Link do som no Spotify Isso E também O YouTube É isso aí Deixar o YouTube deles aí E cara Você curtiu? Comenta aí Dica também Uma música que você quer que a gente reaja aqui Tá? Se pode ser até uma outra deles Fica à vontade Não esqueça O like é muito importante pra esse canal Se inscreva E fique pro Gados Valeu Valeu